E aí galera, começando mais um vlog aqui no canal, então tô aqui com o Michael Lawrence e John Vlogs, a gente tá comprando aqui umas coisas pra fazer o dia do lixo do EduCoff, né, EduCoff queria ir no Olive Garden, muita caloria, não rola agora, tá começando a dieta agora, fazer um hamburgão pra ele, comprar um airfryer, fazer umas batatas fritas no airfryer, já comeu no airfryer? Não. Tá suave, tio? Tá tirando pelo? Mano, a gente encontrou uma tia aqui, eu tava filmando ela, até deletei o vídeo que ela viu, louca de pré-treino, fala aí, fala aí John Vlogs. Olha isso daí, olha aí. A mulher tava louca. Loucaça, 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 muito engraçada, mas tudo bem, tamo aqui, bora. Vambora, Caio? Vambora. Vai, vejo vocês no Walmart, falou. Aí galera, chegamos aqui no Walmart, achamos já airfryer bem mais barato que eu achei que fosse ser, não deve ser aquelas top, né, mas tá aqui ó, faz frango, carne, batata frita, faz até bolo parada, peixe, lula. Ó, só que você tava vendo, essa daqui vai um pouquinho de óleo, né? Vai. Essa daqui não vai óleo, ó. Não óleo. Não, ó, um pouco ou sem óleo, noventão. Essa daqui é um pouco ou quase nada, tá? Um pouco? É, mano, acho que dá pra ser essa mesmo. É a mesma bosta. Então é essa, Caio. E é a última, velho. Última zona, velho. Meu sonho é ter uma airfryer, ver essas propagandas de poesia shop, queria comprar tudo, velho. Show? Fechou? Bora pegar o queijo e pãozinho de hambúrguer. Você quer alguma coisa? Nada. Loco, quanto abacaxi, velho. Já viu um bagulho desse? Não, o dia do lixo foi no Camilas, o dia do lixo foi no Camilas Relotop, moleque, boa, vai gostar, bora, passa aí, tem que pagar tudo pra esses youtubers famosos O que você fala? O mais humilde tem que ficar pagando as contas desses caras Eita, moleque agora quer comer tudo, tá comendo mais que eu Não gostei desse amor, hein? Como assim, você nem comeu ainda? Claro que não, velho, Relotop é vida, Relotop é amor Para, eu não entendo vocês, mano, eu não entendo velho, os caras não gostaram de Relotop Ninguém gostou também? Não, o Edu não gostou também do de Waffle Pega o de Waffle aí, depois tenta o outro também O outro é o quê? Esse daqui é de S'mores, alguém comeu os S'mores, hein? Tá levinho, esse é top Ah, se for f***, pega aí, experimenta S'mores Vocês são estranhos demais, vocês são acostumados com essas bostas de Raghendaz Raghendaz da vida aí, que só tem calorias só Isso é topo pedra Não gostou, velho? O Waffle foi o melhor? Não, esse é o chupo, esse é o melhor Não, esse aqui você vai gostar Abre então Pera aí, abre aí Esse aqui parece uma barra de Snickers, tá ligado? Esse parece Snickers Abre aí, pô, eu tô filmando Você não é maluco, pode build É, haha, praça nossa Coloca aí, editor, praça nossa rindo Mozaco Tão comendo tudo Tava fechado Ah, é porque derreteu, eu acho Pega aí um pouco Pega aí, pega aí Pega aí Pega aí Você conhece os caras lá Isso é bom Esse aqui eu vi pela metade, Babagana Nganosa Top Não gostei Não gostei Caramba Não, eu vou embora Não vou mais treinar, velho É muito concentrado no chocolate, muito doce Ah, ok, ok Você quer que eu fale de todos? Hã Muito com sabor de Twix, tá ligado? Não é Twix, é Snickers Snickers Mas então, pô, Snickers é gostoso Mas muito Snickers não Claro que é Waffle, vamos lá Parece café Que café? CAFÉ Mano Mais café É syrup Tem gosto de maple syrup Vai café Você é bugado, velho Suas papilas degustativas Tá curtido de caramelo do Starbucks E isso não é bom? E é ruim? É loucoto, velho Ah, você é zoado Você é zoado Zoado Já vou pegar um copo Zoado A gente pega um chocolate Outro morango E outro vanila Acabou Show, napolitanão Edu, já comeu? Já comeu? Não, tá com fome? Ah, novo Dragon Ball Moleque Posso fazer o Air Fryer pra você? Batata É o que frita, frita com ar Ah, se for bom, vai comer Eu não vou tentar Vou fazer lá E hambúrguer de peru Marcola, tu já fez Air Fryer? Não, velho Eu já vi isso, mano Nem eu, velho Quer dizer, eu já vi, mas eu nunca usei eu mesmo A cozinha tá suave, né, pô Não tem nem espaço, cara E aí, John Vlogs? O que é essa cozinha aqui? E aí? Hum Tranquilo, tranquilo Agora fala Fui eu Eu sou quem é o mais chato da casa com a cozinha suja Fala Pode falar Admit Mas agora eu liguei o... Family Friendly Eu não falei Passada na minha boca Pode deixar Gostoso Gostoso? Olha lá, fala que não gosta, mas ó Olha lá, tá comendo tudo Vai ser um copinho Tá comendo tudo Vamos ver o seguinte, cara Puxa Tá comendo tudo Você nasceu na criança Nasceu Nasceu Nossa bebê Oh Mano, chores Tentando desculpar um negócio Eu fazia isso aí em casa É Quando eu tinha um desculpar no Brasil Não, beleza A gente achou aqui, galera É batata feita congelada Não é o ideal A gente quer fazer caseira A gente vai no Walmart fazer caseira também Mas eu quero experimentar essa Porque, ó Os macros Não são ruins É só 4 de gordura 20 de carboidrato E 2 de proteína Pra cada 15 É isso mesmo? Isso mesmo Pra cada 15 batatinhas Então tipo, dá pra encaixar 15, pô Aqui, ó Não Tem 11 porções no saco No saco É assim que eles rotam Então, show Curtir Tipo, dá pra encaixar nos macros tranquilamente O ideal não é colocar tanto de sódio Mas tem bastante potássio, galera Batata tem muito potássio Por isso que eu gosto muito de batata É rica em micronutrientes A congelada não é o ideal O que você quer fazer A gente vai fazer caseira também Fechou? Mas só pra experimentar Pra gente ver como é que é a do Air Fryer Se fica maneiro mesmo Feio Segurando, segurando, segurando Tá cheio, tô certo Tá bom Fez tudo logo, né? Tá bom? Não, já faz logo tudo Pra casa inteira Duvido que todo mundo vai querer Já tá 400 Quanto minutos? Deixa eu ver 2 a 16 minutos Mas eu já buguei o bagulho Eu botei Tá em 25, 26, 27 A gente para aqui Beleza então Bora fazer uns burgão? De Peru? Não aguento não Não pra você Maicola, você come? Já comi um caramba Eu tô aqui faz tempo Isso daqui de carne Que já tá seco Eu não vou comer Eu vou fazer uns burgos de Peru Mano, se uma mina entrar aqui Você tá ligado que já era né? Partiu Mano, eu posso comer esse negócio inteiro? Eu como Quando eu como, eu como inteiro 280 calorias só O pote É, curtiu 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 Tô louco aí, mano De Peru De Peru isso aqui? É melhor que de carne? O que tu acha? Carne melhor Carne melhor? É, peru é um pouco diferente Eu gostei Você gostou? É maneiro mano Tem essa batatinha aqui Tem que ver as mais crocantes pra você Você curte crocante? Ah, se é ketchup eu como Não é ketchup? Então bota aí Já pegamos ketchup zero também Você achou diferente de ketchup? Gostou diferente do normal? Mesma coisa Falei? Mesma coisa É gostoso, pô Quem que reclama da cozinha toda hora, Edu? John Sabe quem deixou isso aqui? John Pois é Tem que dar um enquadro nele É? Chega aqui a gente dá uma bronca Só não tá feio aqui mesmo Aqui tá Aqui ficou zoado Pior que a gente tira o lixo toda hora A gente tira o lixo Aí volta pro quarto Volta pra cá Tem mais É o rato E o rato? Tem que limpar e não tem jeito É então Eu acho Eu acho que eu faço É pegar um pra Olha lá Você viu ali senhor? Que que você fez? Olha lá Ficou mais chato com isso Da carne Tá ligado Bom Vamos saber Quer provar a batata? Cadê? Tá aqui Quer comer esse burger? Eu? Se quiser comer come Show bola Já bateu os macros Ele tem Ele tem macros sobrando E aí a batata? Ficou boa Boa? O ketchup do Edu Ficou pistola com o bagulho Ketchup é top Ketchup sem açúcar Edu, deixa eu usar esse ketchup aí bro Pra usar a Air Fryer Vai ter que falar comigo antes Tá Feio a certeza? Vou pedir permissão Mas aqui na Air Fryer Dá pra fazer carne Dá pra fazer frango Dá pra fazer bolo Dá pra fazer muita coisa Como? A gente tem que achar uma receita no Google Arroz? Maneira Não né? Arroz? Como é que faz arroz? Mas bora fazer um frango amanhã aqui Em vez de na grelha Vê se fica bom Não É Pô velho Eu vou experimentar um frango na grelha Aqui quer dizer Faz um ovo aí É Fica maneiro Mas aqui tem a peneira aqui dentro Vai cair tudo lá Ó Tem buraquinho Então Sabonete Ficar com casca tudo É Ficar com casca Esquentando aí Não pô Não é assim que usa Não é assim que usa aqui não Mas aqui você bota a comida tipo normal Que você botar no fogão Ou na grelha Ovo normal Gostou né da batatinha A gente tem que comprar Gostou Ele só se faz Ele só se faz de difícil Essa batata aqui é muito grande Tem que comprar aquela fina Não tem que comprar batata normal E cortar Caseirinha fininha Na verdade é que eu gosto É fome Eu não gosto quando tá cru por dentro Então É que cru não tá entendeu Só tá tipo Bem Coisado Mas é que tá Eu não como batata Eu não sou fã de batata Não? Não Só fã de fritinha É muito fritinha Por isso que eu vou hoje no McDonald's Come só batata frita Batata pode né Vou levar aquele papel do ar Não McDonald's não pô Venerar assim o óleo O que você achou? McDonald's não pô Eu não vou não Eu comi reino top Sorvete 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 Pô galera Curti muito o air fryer Ele é muito fácil de usar Nem vem com manual Só que você coloca um timer Vai até 30 minutos E aqui a temperatura acabou Só colocar um negócio aqui Você não precisa colocar óleo Eu não coloquei óleo na batata O Edu não gostou da batata Cara O paladar dele é bem difícil de agradar Pra ser sincero com vocês Então agora ele quer no Wawa Comer um sanduíche lá Então vamos lá Comer esse sanduíche Mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Que ele vai gostar Eu curti muito Recomendo bastante Pra quem quer fazer as paradas aí Fritinha Mas não frita de verdade Sei lá alguém E essa cozinha tá uma bagunça Meu Deus do céu Bora lá pro Wawa Portuga já bateu os macros Já Não vai comer mais Passou o meu tato Vou comer o milkshake Bateu o macro de amanhã Já bateu meia noite É verdade Mas aí você vai comer nada amanhã Vai comer só o milkshake E uns pedaços de frango Não porque daí eu vou dormir É vai dormir o dia todo Acorda de meia noite do dia seguinte Vai comer de novo Aí ele tomou outro milkshake Ele do coffee aqui vai fazer o... Vai matar a vontade de comer umas coisas Vai matar a vontade né Ele tirou tudo do meu lanche Deixou só as coisas ruins Vai ficar gostoso Vai ficar gostoso Vai ficar gostoso Tira uma anese Um negócio bom É pra ficar em déficit calórico Entendeu? Aí quando começar a academia Quando começar a academia Fica maior ainda Aí perde mais peso Aí você pode comer mais Você vai ver Amanhã é capaz de se acordar melhor Mais leve E aí lanchão top Topzera Tem umas coisas boas? Tá uma delícia pô Fala aí Olha esse alface lindo Gostoso pô Crocantezinho Eu até entendo Hum? Eu até entendo Sem marrom Mas não precisa mentir É bom Maionese é top É top Eu concordo com você Mas eu não achei tão gostoso Tem que se contentar com as coisas poucas da vida também Ó Com as pequenas coisas da vida Ele vai mostrar Ele vai provar Já fomeu do outro Fome um pedaço ó Com minha mão Ó a minha... Mordeu meu dedo E aí? Estou horrível É muito seco Mas aí os caras fizeram errado pô Fizeram bagulho seco Sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que tá seco? Sabe o que tá seco? Você tirou tomate Tomate molha É verdade? Eu sempre tiro tomate Tomate deixa molhadinho Tomate deixa melhoradinho pô Eu sempre tiro tomate O problema é só ser tomate Eu não sempre tiro tomate mesmo? É mas claro Mas é substituído por maionese Vai ter que substituir maionese pro tomate Entendeu? É assim que fica fit Não precisa do dia do lixo agora Mas se tá dentro dos macos Tranquilo Suave O legal do dia do lixo É a gente fazer o refit Que a gente aumenta os carboidratos Entendeu? Será que a galera vai confiar em você? Pô 6 dias 6 dias 6 dias só de dieta 6 dias de dieta Você tá suave Você fez dia do lixo? Aí ele tá na dieta Você fez dia do lixo? Também faz 3 dias que começou? Não A minha dieta é difícil Ele não faz dia do lixo Porque no jogo lá da Florida Cup Ele meteu o coca pra dentro e o sanduichinho Eu bebi metade de uma coca E o sanduiche era de carne Então tinha proteína E o que pão com farinha? É a frente Pô O que pão com farinha? Não vacila velho Ah não não pão é feito com o que? Com água? Carboidrato Feão Preciso ficar grande Farinha é igual açúcar Ele falou pra mim Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Hoje tentei Tentei salvar O dia do lixo E do coffee Mas falei na missão Vou começar a fugir Vai começar a fugir? Vou fugir Eu vou botar um rastreador nessa Maserati Um tracker Porque o cara fica em casa e foge com o John Um tracker O John que foge comigo É o John que foge comigo Eu tô falando pra você Então é isso aí galera Daqui a pouco faço com vocês Finalizo o vídeo Velho Desiste do Dudu ou não? Será que... Eu acho que... Eu acho que agora o único jeito Tá difícil mano O único jeito é você seguir ele 24 horas Único Único Mas você acha que se eu seguir ele 24 horas ele vai seguir? Caio Porque ó Hoje eu fiz o air fryer Eu fui lá no quarto dele Eu dei o hambúrguer Eu dei a batata Ele não gostou e quis no Wawa Caio E mesmo eu tirando a coisa do Wawa dele Ele reclamou muito Eu tenho uma dica pra você Você vai ter que dar um jeito de unir fast food Com dieta Então Mas aí que tá Aí que tá ó Eu faço dieta flexível Que a gente faz coisas fit Tipo eu deixei ele comer algumas coisas fora da dieta Só que a gente tem que ter um pouco de moderação em tudo Tipo a gente tem que achar um equilíbrio Só fast food Por exemplo Eu posso falar pra ele no Fabio Gás Que que ele vai comer? Um lanche e uma batata Vai dar o que? 1500 calorias Aí acabou o dia dele Você acha que ele vai comer só isso? Você acha que ele vai comer só isso? Mas cara Tá bom Mas não vai dar certo Ó A diva eu tô falando Restaurante que não tem tanta coisa Tipo leva no restaurante Mas o problema Maicola Ele não gosta de nada A gente foi no Wawa agora Eu só tirei a maionese do lanche dele Ele já odiou Isso aí é birra Lances Mas ó Caio Já que você Eu não sei mano Você vai desistir ou não Me ajuda Se você quiser treinar eu lá de Londrina É nóis Eu ajudo Se tá disposto a fazer as paradas Mano Porque ó Você não gostou dos meus hambúrguer? Mano Caio Você não tá entendendo A dieta que eu fazia lá em Londrina Eu comia frango sem sal Sim Mas então As coisas que eu te dei pra comer Não é gostoso? Bolo de microondas Lec Eu como qualquer coisa Tipo pra mim não tem isso É sério O John gostou Todo mundo gostou Eu tô comendo certinho A minha dieta Se você for me ajudar mesmo Você pode restringir O que for de ruim Tudo Eu consigo ficar sem qualquer coisa Então Mas é isso que eu queria Eu só queria um cara que pelo menos aceita as coisas que eu tento fazer boa Então fechou Caio Fala logo Antes de você começar eu falei Eu falei Você pode ver no seu vídeo Eu falei Eu vou ser o cara que vai mostrar o resultado do Caio aqui na moção da Breckman Porque muita gente vai sair do padrão No começo eu falei isso Tem uma foto que eu tirei do antes E no depois Quando ele for embora Quando tiver o shapezinho melhor A gente tira outra pra você ver Beleza Tinha uma medida e tudo mais Ó É o seguinte galera Não sei Eu tô fazendo o meu melhor Esses caras tão vendo Tão de prova Que eu tô cozinhando Tô fazendo uma receita diferente pra caramba pros caras Mas é muito desagradável O paladar do Edu E o Edu é um cara que tem 10 milhões de inscritos Então Ele tem que fazer vídeo Provar as coisas Tipo Dar rolê É difícil pra ele ficar comendo as coisas todas O tempo todo Não sei o que Ah mas também inventar vídeo de chocolate no meio da dieta é sacanagem Ah é sacanagem comigo né Mas é o seguinte Eu não vou desistir ainda Eu tenho um mês pra ficar aqui Só que Tá difícil Tá muito difícil Não deu nem 6 dias E ele já queria fazer o dia do lixo Eu falei que não precisava Que é só um refeedzinho Se precisar O refeed na verdade é mais na frente da dieta Então comenta aí o que vocês acham Desisto ou não desisto Dou uma melhorada Tento fazer um bagulho diferente Jogar mais besteira no meio Jogar mais besteira pra ver se eles comem Mas tentar manter em déficit calórico Só que com fast food Eu não sei Agora o bagulho ficou pesado Então é isso aí Comenta aí Se você curtiu o vídeo Dá like Comenta Se inscreve no canal Maicola vai ficar monstro Vai competir Vai subir nos palcos Ó cara Vou fazer o seguinte Ó vou prometer aqui Quando eu chegar em Londrina Você me ajuda Quando eu pisar aqui de novo nos Estados Unidos Eu vou pro raio lá Quando você vem aqui pro Orlando visitar E eu já vou tá com o shape de água Fechou Fechou? Tamo junto No próximo ar onde eu tô lá hein E você Luca vai ficar monstro? Tá de bom Vamos Bora Bora Então é isso aí Vou deixar os três monstrão aqui Beleza? É isso aí galera Vou parar por aqui que eu já falo em demais Tamo junto Vejo vocês amanhã Porque aqui agora é Daily Vlog Sou Daily Vlog bro Vou botar seu canal no chinelo Se liga Falou Um dia eu te encontro nessas tuas voltas Minha mente é maior confusão Solta